Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E, ó, no vídeo que está vindo aí, a partir da leitura do e-mail, nós vamos trabalhar uma questão que, meu Deus do céu, assombra muita gente. O fantasma da solteirice, a pressão social que se coloca, portanto, nas pessoas para que elas saiam da solteirice e para que, portanto, casem. E vamos finalizar com uma questão que atormenta muita gente, ou seja, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa fantástica, a pessoa fala que eu sou uma pessoa legal, que eu sou fantástica, mas cai fora, fala que eu sou uma mulher para casar, por exemplo, mas eu nunca permaneço em relacionamento nenhum, por que será? O que será que está acontecendo? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você. Olha, eu já fui um cara que também, no meu passado, eu também tinha aquele desejo, que muitas vezes é o desejo que você está passando, de fazer com que essa dor saia do seu peito, parece que o seu peito está apertado, não é? E aí você, então, meu Deus do céu, tem como lanças que ficam entrando no seu peito, você sente até dor física pelo término, não é isso? Né, gente? O término parece que está trazendo até dor física, a gente se sente mal fisicamente. Então, esse desejo, o desejo de que essa dor saia, o desejo de que essa dor vá embora, e, meu Deus do céu, eu, o André do passado, viveu, ai, quantas vezes com esse angústia, esse aperto no peito. E, ao mesmo tempo que eu tinha, então, esse desejo que essa dor fosse embora, eu também tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? A dificuldade de como fazer essa dor ir embora. Então, eu sentia toda essa dificuldade. Por quê? Porque toda hora eu ficava pensando na pessoa, toda hora eu ficava querendo saber o que a pessoa estava fazendo, toda hora eu ficava voltando, parece que na mesma situação, toda hora eu me conectava naquele tempo ou naquela situação que não existia mais, sabe? Ficava conectado porque fez o que fez, a gente viveu momentos tão bons, como que pode mandar tantas mensagens do jeito que mandava, o jeito que a gente vivia. Então, aquele pensamento que se torna até uma obsessão, a gente fica obcecado até nisso? Então, eu também tinha isso. Então, tinha o desejo de me livrar daquela dor, mas tinha a dificuldade de como vencer, de como, então, fazer com que essa dor fosse embora. E foi aí que eu cheguei na solução. Eu aprendi. Aprendi a mudar os conceitos. Eu aprendi a questionar. Aprendi a perceber todas as coisas que estavam aqui. A maneira como eu entendi um relacionamento. Aprendi a gerenciar as minhas emoções. Aprendi que não era o sentimento que mandava em mim. Aprendi que era eu que, portanto, podia gerenciar os sentimentos. E a partir daí, mudando os conceitos, eu tinha as ações práticas. Porque muita gente diz assim, ah, falar é fácil, quero ver na prática. Mas, para eu fazer, foi necessário eu mexer com tudo que estava aqui. O entendimento que eu tinha de relacionamento. O entendimento que eu tinha de mim mesmo. E é isso que, portanto, eu estou fazendo agora no meu treinamento emocional. O que eu aprendi, eu estou também ensinando. Clique aqui no link na descrição do vídeo, para você conhecer melhor o treinamento emocional. Que é um curso de 5 horas para você participar e aprender também a gerenciar essas emoções dentro de você. E vamos então ao e-mail dela que diz assim, Olá, André. Em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar e agradecer pelos seus vídeos. Eles têm me ajudado muito, parabéns. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Agora gostaria que me ajudasse analisando alguns fatos da minha vida, pois gosto das suas colocações nos vídeos que me fazem refletir muito. Me chamo Tal, moro em São Paulo, tenho 32 anos e ainda sou solteira e sem filhos. E isso tem me incomodado muito, pois a maioria dos meus parentes e amigos já se casaram, construíram uma família e continuo sozinha. Eu sinto uma pressão muito grande por isso, da parte de todos. No entanto, nunca consegui que meus relacionamentos durassem mais do que três meses. Nunca namorei sério com ninguém e, às vezes, chego a pensar que tenho algum problema. Então, antes de mais nada, gente, vamos pensar nessa questão, porque isso aqui é, é, essencial que a gente reflita. Nos vídeos que foram ao ar às 11 horas da manhã, teve um vídeo, não vou me lembrar qual, eu já até falei um pouco sobre isso, mas vamos reforçar aqui nos vídeos das 19, então. Veja bem, nós somos inseridos numa sociedade que constantemente nos cobra e por isso que, veja bem, apesar de não haver uma lei, tem lei. Nós temos leis, nós temos códigos, nós temos o código penal, nós temos a Constituição, nós temos o direito previdenciário, com todas as suas regras, nós temos o direito civil, mas, nossa, quanta coisa, não? Nós temos tantos artigos, parágrafos, meu Deus do céu, incisos, não é? Quanta coisa a gente tem, normas, regras pra tudo. Agora, não existe um livro com uma lei, não existe uma lei promulgada dizendo o seguinte, olha, você tem que se casar. De acordo com o artigo tal, parágrafo terceiro, você tem que se casar. não tem, mas a imposição social, a norma e a regra social, ela é mil vezes pior do que qualquer norma escrita. Por quê? Porque ela é falada de uma maneira totalmente natural, ela é veiculada de uma maneira totalmente natural e se a gente não tem o senso crítico pra perceber isso, pra filtrar esse tipo de coisa, a gente se deixa levar por essa pressão social e aí a gente começa a achar que o problema tá em nós, que é o que você tá colocando aqui. Chego a pensar que eu tenho algum problema, ou seja, o fato de eu ser solteira me coloca como se eu tivesse uma doença e se eu a solteirice é uma doença, portanto, eu tô carregando essa doença, certo? Meu Deus, eu tô carregando essa doença e tá todo mundo olhando, tá todo mundo percebendo. É igual a lepra na época de Jesus Cristo, né? Os leprosos, eles tinham que viver afastados da cidade. Por isso que a Bíblia, quando mostra os milagres, Jesus curando um leproso, por exemplo, é muito mais do que a cura física, Jesus tava devolvendo a possibilidade dessa pessoa fazer parte do convívio social, porque essa pessoa tinha que ficar afastada, andando com um sininho, sabe? Igual vaca que anda com o sininho, tinha que andar com o sininho porque ele tinha que avisar que ele tava chegando pras pessoas poderem correr, porque pegava-se a lepra, né? Então, daí que vem um leproso, meu Deus do céu! Então, hoje a solteirice me parece isso, a solteirice é uma doença, e aí eu me isolo nas cavernas, assim como os leprosos ficavam nas cavernas, ficavam isolados, não podiam estar no convívio social, eu me sinto isolado, eu não faço parte dessa sociedade, e eu ando sempre com esse sininho que mostra, solteira, 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 sabe? E aí, então, parece que as pessoas se espantam, igual na época de Jesus se espantavam, ó, um leproso! Agora as pessoas, solteira? Ah, ai, não acredito! Ou seja, meu Deus, descobriram que eu tenho essa doença, descobriram isso, e agora o que eu faço? Então, eu preciso de um remédio, qual que é o remédio? O remédio é a outra pessoa, então, eu grudo na outra pessoa porque ela é o meu remédio, que vai me tirar de tudo isso, que vai me tirar dessa caverna, que vai me tirar desse isolamento social. Por isso que depois, então, eu me envolvo com quem? O primeiro cara, a primeira mulher que me dá uma moralzinha, eu já crio toda expectativa, eu já crio toda uma idealização da pessoa perfeita, entende? E eu já também grudo. Eu grudo de uma tal forma, por isso que o meu relacionamento não dura. Olha o que você está falando aqui, meus relacionamentos não duraram mais do que três meses. Por quê? Porque você projeta tanta coisa, ele é o meu remédio, que então, eu tento mostrar que eu sou a mulher perfeita, eu tento mostrar que, meu Deus do céu, se você ficar do meu lado, eu sou tudo, eu vou ser a mãe dos seus filhos, eu sou uma mulher decente, eu sou tanta coisa, eu sou tanta coisa, eu sou tanta coisa, eu faço tanto por você, eu farei tanto por você, eu faço tudo, 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 minha vida gira por você, e eu não vivo com leveza. Eu vivo querendo provar para a pessoa que ela tem que permanecer ao meu lado, porque se ela permanecer ao meu lado, ela vai desfrutar de uma mulher boa, de uma mulher que faz de tudo por você, de uma mulher, meu Deus do céu, que dá o sangue por você, eu dou a vida por você. e depois, André, foi querer aquela vagabunda, aquela não sei o que, só que aquela vagabunda que você está falando, sabe por quê? Porque aquela lá vivia desencanada, aquela lá não estava com essa pressão toda, aquela lá não colocou toda essa pressão em cima dele, ou seja, olha o valor que eu tenho aqui, então, olha o que, eu faço tudo por você. a outra ficou desencanada, a outra viveu com leveza, então, ele foi se envolvendo, ele deixou se envolver, entendeu? Você não, você foi mostrando tanta coisa, tanta coisa, que ele ficou assustado, meu Deus do céu, é muita coisa para mim, entendeu? Nossa, nossa, não vai rolar não. Então, a maneira como a gente se coloca diante da outra pessoa assusta, e tudo por causa disso, tudo por causa dessa pressão social, para a mulher tem o peso ainda do relógio biológico, ó, seu tempo está passando, seu tempo está passando, seu tempo está passando, bonita, vai passar, entendeu? Eu sempre quis ter uma família e acho que deve ser porque tenho um histórico de família desunida, então, em todos os relacionamentos eu fico idealizando o homem perfeito, ó lá, ó o que eu falei, não, porque eu sinto que eu estou com problema, eu sinto que eu preciso desse remédio, então, eu crio tanta coisa e eu estou carente, estou me sentindo vazia, não é? Estou sentindo que então vou ficar para titia, olha as expressões, então, eu projeto muita coisa nessa pessoa, aí é que está, você idealiza esse homem perfeito que vai vir fazer tudo isso por você, faça como você falou em alguns vídeos, me entrego e dou o meu melhor, quando vejo já estou completamente envolvida e apaixonada, mas o outro lado não corresponde, por quê? Porque está assustado, olha lá, eu dei o meu melhor, você só tem vantagens de permanecer ao meu lado, olha tudo que eu estou fazendo, eu sou uma mulher de ouro, por quê? Porque eu encontrei essa pessoa, essa pessoa quis ficar comigo, então agora, eu preciso mostrar milhões de vezes, milhões de vantagens, o quanto eu sou boa, e eu perdi a leveza, eu já quis mostrar todas as águas que estão aqui, não é, atrás dessa barragem, ao invés de eu ir me mostrando aos poucos, eu, a gente ir construindo uma história aos poucos, eu vou, não é, passo a passo, a gente vai, um processo de cada vez, eu quero já jogar todas as águas que eu tenho acumuladas aqui, sabe, dentro desse pequeno vale, esse riozinho, que não vai dar, é muita água, por isso que tem gente que acha que a gente é muita areia para o caminhãozinho dele, você entendeu? Porque você mostra muita coisa, eu tenho que ir me mostrando aos poucos, ou ele some, ou termina comigo dizendo que sou uma pessoa muito legal, mas que no momento quer só curtir, olha lá, e eu já mostro o que? Eu quero casar, eu já projeto nele o que? Você é o pai dos meus filhos, e ele pensa, caraca, eu só quero curtir, agora, aí é que tá, por que ele não pode começar a curtir a gente? E a partir daí, à medida que a gente vai conhecendo, ele vai se envolvendo, agora você fez o inverso, você já se envolveu antes de conhecer, você já projetou nele, o homem perfeito, você já projetou nele o pai dos seus filhos e aquele que vai te tirar da solteirice, então você já vê, você já se vê casada com ele, ao invés de você também curtí-lo, não, eu vou curtir esse cara, e à medida que eu vou curtindo ele, e ele vai me curtindo, aí a gente vai se conhecendo, e à medida que a gente vai se conhecendo, aí a gente vai se envolvendo, entende? você deveria curtir ele, e ele vai te curtindo, ao invés de você já então ver nele, você já nem curte ele, por quê? Porque você já vê nele a realização do seu sonho, que eu sou mulher para casar, entretanto, nunca nenhum relacionamento deu certo, olha lá, ou seja, sai de um relacionamento, entra em outro, dura três meses só, e depois ou o cara some, ou fala, você é muito legal, não sei o que, você é uma mulher para casar, olha lá, parece que volta então naquela questão, tem mulher para casar, você é mulher para casar, e tem mulher para curtir, não, cara, eu vou curtir, e ele vai me curtir, e enquanto a gente está se curtindo, a gente está se conhecendo, e à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se envolvendo, aí é que pode surgir então, um relacionamento, que a gente chama de relacionamento sério, ultimamente, não tenho nem vontade de me relacionar com alguém, pois tenho medo de sofrer tudo de novo, por quê? Porque o problema está na maneira como você está entendendo relacionamento e como você está se posicionando diante dessas pessoas, gostaria muito de mudar este cenário na minha vida, o que posso fazer para melhorar, para não criar tanta expectativa, por isso que eu falo que tudo começa aqui, não foi o que eu falei a hora que eu falei do meu treinamento emocional? Tudo começa aqui, a maneira como a gente interpreta, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente entende vai fazer com que a gente, a nossa prática, a nossa prática é proporcional ao pensamento que nos orienta, ao conceito que nos orienta, por isso que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que mudar os conceitos, a gente tem que reelaborar os conceitos, aí depois a prática vai sendo reelaborada. Desde já, agradeço por sua atenção. Eu que agradeço, minha querida, pela sua participação. Muito obrigado, viu? Gente, inscreva-se, se gostou do vídeo, dê um like, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, coloco muita coisa no Instagram, vídeos curtinhos de um minuto, sabe? Sempre estou colocando vídeos lá no Instagram. e, claro, compartilhe também no WhatsApp, divulgue os vídeos, ajude a divulgar o canal, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri